Falar de política, então, antecipando aqui o nosso politicano, porque o motivo é importante, a gente fala de Marielle Franco. Eu vou conversar aqui com o Emerson Samuel Santos, ele é secretário do PSOL e o Emerson, como integrante do partido, Emerson, bom dia para você, queria saber como o PSOL aqui no Piauí está acompanhando esse caso Marielle, sobretudo essa informação de que havia um miliciano infiltrado, como vocês receberam isso, como é que está sendo para o partido? Bom dia. Bom dia, Cíntia, então, é um momento de muita revolta, mas é um momento também de acreditar na justiça, né? Enfim, as instituições brasileiras de investigação da segurança pública conseguiram mostrar para o país que quem comete tamanha brutalidade contra uma ação política parlamentar, contra a vida de uma mulher negra, que luta por justiça, que luta por dignidade, que lutou pelo direito à cidade, que lutou contra as milícias no Rio, que teve toda uma vida lutando por reparação para as pessoas que, como ela, vencem a partir das oportunidades, da participação política, do trabalho. Então, o Partido Socialismo e Liberdade, nesse momento, quer muito mais justiça, né? Então, que todos os envolvidos sejam responsabilizados, que as investigações sejam, nesse momento, levadas para o Poder Judiciário até esse julgamento de todos esses envolvidos, né? Então, desde 2018, que a sociedade brasileira faz essa pergunta, né? Quem mandou matar a Marielle e por quê? Então, nesse momento, temos aí a prisão de três mandantes, ou que estiveram diretamente na organização desse crime, inclusive, né? Agentes ali direto, tanto do Estado, você tem ali um conselheiro do Tribunal de Contas, você tem um ex-vereador, que hoje é deputado federal, você tem um delegado, que era chefe das investigações, né? que obstruiu toda essa justiça, toda a investigação, né? E está aí também como um dos arquitetos desse crime. Então, é momento de questionar, né? A sociedade brasileira, que relação entre crime e política é essa no nosso país, né? Então, é isso que o pessoal tem que cobrar das autoridades, é isso que o pessoal tem que convocar a sociedade para que a gente não deixe mais avançar no nosso país, né? As organizações criminosas crescem em todo o Brasil. Então, qual a segurança política para lutar por direitos humanos no Brasil, né? Sim, é, mas eu só queria perguntar para você, né, se você tem alguma informação sobre aquele assunto que eu perguntei em relação ao miliciano infiltrado, se vocês estão discutindo isso dentro do PSOL. Então, Cintia, eu, logo que você me informou sobre esse caso agora pela manhã, eu estou buscando, né, quais são os posicionamentos oficiais do partido. Acho que é uma informação, né, que precisa ser debatida, principalmente a nossa referência é o partido e os parlamentares no Rio, né? E o trabalho que a nossa presidente nacional, Paula Corage, está acompanhando, né? Até então, não tem nenhuma nota oficial do partido, mas estamos aguardando esse posicionamento, né? Mas, para a gente, inclusive, nem é surpresa, porque é uma rede, né? Claro que monitoravam todo o trabalho da vereadora, monitoravam toda a ação política, né? Então, tudo que a mídia mostrou até aqui, a imprensa e as investigações estão mostrando, é que, de fato, era uma perseguição ao trabalho parlamentar, né? Ao trabalho do PSOL carioca contra essa invasão de direitos das pessoas, né? A milícia, ela chega no território, ela domina, ela controla serviços, ela controla serviços públicos, né? Ela controla as relações da sociedade com água, luz, gás, internet, cobra dos comerciantes, então, assim, a organização criminosa, ela ocupa o local do Estado. E o PSOL sempre denunciou isso. Então, o que aparecer agora, para a gente, não vai ser surpresa, mas vai ser tão importante para nós questionarmos, né? Até onde vai, né? A relação entre política e crime organizado. Então, para a gente, nosso posicionamento será esse, a firmeza nas investigações, porque não é surpresa que é o crime organizado que vinha perseguindo o trabalho parlamentar e toda a ação política, né? Nessa luta por direitos humanos no Rio de Janeiro. E, para a gente, assim, foi um delegado, né? Que foi nomeado num período, inclusive, de intervenção federal. Então, que forças são essas, né? Que não conseguiram resolver a situação da segurança pública do Rio de Janeiro e que, durante uma intervenção federal, teve o assassinato de uma parlamentar legitimamente eleita, né? Então, a gente vai acompanhar as repercussões do caso, mas não temos dúvida que pode aparecer muito mais. E é isso que o PSOL, em todos os seus posicionamentos, está reivindicando, que se aprofunde ao máximo essas investigações para que se encontrem aí todas essas redes, né? E tudo que foi monitorado e perseguido nesses últimos anos. Obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada pela participação também. Qualquer informação, a gente colocou o programa à disposição. Bom dia para você. Bom dia.